E aí, galera, beleza? Caramba, vamos começar mais uma série aqui no canal. Martha is Dead, mano. Esse que é um jogo de terror que tem levantado uma polêmica aí, né? Sobre uma cena muito foda que a Sony censurou, né? Mas vamos lá, vamos ver como é que é. Vamos ver aqui configurações antes de começar o jogo. Eu tinha baixado um pouco o volume geral. Deixa eu ver aqui. Cara, será que o meu PC vai rodar esse jogo, mano? Tomara que o meu PC rode esse jogo, mano. Sinceramente. Vegetação, efeito, modelo. Olha. Vamos lá, mano. Vamos iniciar aqui, vamos ver como é que é, vai. É um jogo de terror, galera. Bem foda. Então, se você não curte aí... Se você não curte jogo de terror, assista mesmo assim. Eu vou estar jogando ele com o áudio de um homem italiano, mas com as legendas em português do Brasil. Então, quem... Sei lá, mano. Eu prefiro assim. Vambora. Vamos lá iniciar. Eu vi pouquíssimo sobre esse jogo. Eu vi só o vídeo polêmicozinho. Vamos lá. Ajustar o brilho. Acho que assim tá bom, né? 60, o brilho. O brilho em 60 tá bom. Vamos lá. A história e os personagens de Martins Dead são fictícios. O jogo contém cenas potencialmente desconfortáveis e aborda tópicos que podem causar gatilho em alguns jogadores. O jogo é recomendado para adultos e está classificado com faixa etária adequada como uma narrativa de drama adulto. O jogo usa interpretação artística que podem ser desconfortáveis visualmente. Ele explora as complexidades da mente humana, trauma psicológico e automutilação. O jogo não é recomendado para quem fica desconfortável com cenas que contenham sangue, desmembramento e desfiguramento de corpos humanos e automutilação. Olha só, galera. É o que eu falei. O jogo é assim. Deixa eu checar para ver se o OBS não tá me trollando aqui. Ah, tá normal aqui. Vambora. É isso, galera. Se você ou alguém que você conhece está com dificuldade, procura as informações... Cara, meu Deus do céu. Vambora, mano. Tá porra. Tá porra de jogo. Lembrando, coloquei o áudio original italiano. Que é o do áudio original jogo. Devo raccontarti a minha história, lo so, mas... Não so da onde começar. Ci sono così tante cose, credo. Dovrei iniziare dalla mia infanzia. Ma di quel periodo ricordo così poco. Solo quella estate. Era il 29, mi sembra. Quando fui mandata a stare... 1929. Beleza. Então, o nome da personagem principal é Giulia. É Giulia mesmo? Presta atenção? Novo capítulo. A lenda. Verão de 1929. Conta a história da dama bianca? No, Passerotto. Não esta noite. Está salendo a neve, vede? Sim. Eu sei que a dama uccide as jovens quando tem a neve. Mas por que é tão cattiva? Vede, Giulia? A sofrimento e a paura. Ci spingono a fare cose cattive. Anche se non siamo veramente cattivi. Come i soldati che uccidono gli altri soldati. Mi piace la dama. Ho deciso, tata. Poverina, soffre così tanto. Però continua a farmi un po' paura, sai? Io sarò presto una giovane donna. E lei potrebbe uccidermi. Uccide anche chi le vuole bene? Certo che no. Allora io mi sento più tranquilla. Io le voglio bene. E mia sorella Marta? È in pericolo. Marta è con la mamma. Puoi stare tranquilla. Ti mancano? No, cioè, sì. Mi manca un pochino Marta. Ma con te sto così bene. Ora dormi, passerotto. Si è fatto tardi. Sì, tata. Dormo. Sognerò la dama. Era molto bella? Era molto bella, sì. Molto bella. Allora io la sognerò bellissima. Io sarò bella? Bella come lei? Tu sarò ancora più bella di lei. Senti, tata. Visto che la dama non mi farà del male perché le voglio bene. E visto che tu non sei una giovane donna, mi potresti raccontare la sua storia anche se c'è la nebbia? Ti prego, dai. Io dormo, promesso. E va bene. Lei sempre vinta tu, piccola peste. A meninina sta doida per ouvire la storia, mano. Deve essere una storia di terror, cara. Amavo la tata. E amavo quella storia. Ogni volta che la sentivo era come nuova. E mi stregava sempre di più. Tutte le sere le chiedevo di raccontarmela. Anche se mi faceva paura. Ancora oggi mi sembra di ricordare ogni singolo giorno di quel periodo. Come ero felice. Beleza. Mulher di branco. Olha. Da pra mover a camera. Só un instante. Eu vou aumentar un poco il volume. No começo a diminuir, ma io ho aumentato. Pronto. Io adoro il idioma italiano. Ache il molto bonito. Racconta che i laghi della zona sono abitati dallo spirito di una giovane donna, morta per mano dell'uomo che amava. Che è isso, mano? O homem che amava Matoela? Aspettava l'incontro galante fissando il vecchio albero sulla piccola isola del lago. Il desiderio, le speranze. Ma ad aspettarla c'era la morte, non l'amore. Caramba. Vou falar. Poverina, però. Non è giusto. La vita non è giusta, tesoro. Ma è la vita. E dobbiamo imparare ad accettarla. È tassetta, mano. Però mi fa una rabbia. L'agitata. A meninina ficou com raiva di sapere che a mulher foi morta. È, ma è assim, mano. L'uomo, disperato, confessò di averla uccisa per gelosia. Caramba, mano. E fu impiccato sull'isoletta dello stesso lago in cui l'aveva annegata. Nossa, cara. Sta ficando piora a storia, velho. Nonostante le lunghe ricerche, però, il corpo della ragazza non fu mai trovato. Nunca encontraram ela. Nossa, ela ficou vagando eternamente a alma dela. Da allora, il suo spirito, conosciuto come la dama bianca, vive prigioniero nelle acque dei laghi. Caramba. Sta ficando esperando-se per la perdita dell'uomo che amava e che ancora ama. Quando si alza la nebbia, la dama può lasciare le acque dei laghi e da girarsi nei boschi, nella vana ricerca del suo amore. I cacciatori raccontano di sentire i lamenti di una donna durante le albe nebbiose. Hmm, va a farla. Mi fa un po' paura questa storia, anche se la dama mi piace. Smetto di leggere, passerotto mio. No, tata. Papà mi dice sempre che la paura si deve affrontare. Vai avanti. Oh, menininha corajosa. Mas è una storia ben, ben, ben forte per una criança, né? La dama esige la vita di una giovane donna. Ogni qual volta gli eventi risveglino in lei la memoria della triste notte in cui morì. Attraverso questa giovane vita che esvanisce. Per alcuni istanti, la dama si libera del fardello del suo dolore. Fim da storia? Nossa. Poxa, la... Buonanotte, tata. Buonanotte, amore mio. Ela matò... Ela foi morta pelo namorado e ela mata outras mulheres pra se sentir melhor. Nossa. Então, ela nunca descansou. Coitada. Passai dalla tata quasi tre anni. Poi tornai a casa e dimenticai rapidamente come si faceva ad essere felice. Fu dopo quindici anni, nel 44, che tornai a stare in quella casa e che... 1944, quindici anni dopo. Stavo sistemando alcune macchine fotografica nel bosco, vicino al lago. Un congegno che aveva costruito mio padre le faceva scattare dopo qualche minuto. Hmm, então, ela è una fotografica. Oh, lago. 16 de julho de 1944, 6 horas da manhã. Beleza. Eu dei uma reduzida nos gráficos, tá? Então, se ficar feio, sei lá, galera. É porque o PC não aguenta. Vamos interagir aqui com a câmera. Arrotolare il rullino. Hmm. Aprire la macchina. Hmm. Togliere il rullino vecchio. Hmm. Vambora, colocar o filme novo. É esse o mesmo lago da história, provavelmente, né? Ela deve... Ela é a mesma menina, então... Ela provavelmente é a mesma menina. Nossa, tudo isso pra usar uma câmera. Pra tirar uma foto. Localizar a imagem. Nossa. O que é que tá flutuando na superfície do lago? É um co... É um corpo! É um... Mano! É uma pessoa. Devo ajudar ela. Nossa cara! Ela era uma pessoa que não pudesse ser negado no meu lado. É o meu mundo. Eu passava inteira jornada a fantástica. Perdevo nas minhas pensinhas e aquele sveglio foi terrível. Caramba, a gente vai nadar para resgatar a pessoa? Nossa, cara! O que? É um... nossa... A irmã dela, mano? E era morta. Uma coisa impossível. Eu era tão desesperada. Eu não sabia nem o que eu fazia nem o que eu pensava. Nossa! Caramba! Devo estar calma. Nossa, cara! Não é morta. Não é possível. Não é possível. Não há motivo de se preocupar. Sim. Nossa! Segunda Guerra Mundial, galera. 1944, Itália. Ocupação do nazifascismo, né? Então, por isso que tinha esses aviões aí. Marta, 26 de fevereiro, 1923. Nossa, velho! Quem? Ih, mano, essas pessoas... Cosa estás combinando? Vai, Erich! Corri! Nossa, mano! I miei cursero verso di me. Minha madre mi abbracciou. Lei... Lei, che mi detestava, mi stava accarezzando. Il suo calore mi riempì di vita e il dolore divenne sopportabile. Mi sentivo protetta. Marta, stai bene? Mi chiese parlando lentamente per permettermi di leggere le labbra. Pensava che fossi sorda. Pensava che fossi Marta. Non volevo far svanire tutto. Così, feci timidamente e cenno di si con la testa. Non mi resi conto di aver invocato una via senza ritorno. Era uma mano. Avrei dovuto far finta di essere Marta. Per sempre. Si. Come, constructing. Olvi. Ok, come, consta. Ela vai assumir responsa... A personalidade da Irmã Gêmea agora? O corpo Beleza Sinal da cruz, ah, sinal da cruz, né É o velório da irmã Caramba, mano É, o pai dela tá dormindo, mano Ponto de interesse E esse quadro aqui Vamos dar uma olhada nos livros Libri, libri, libri E na vila ne sono rimasti almeno dieci volte tanti Caramba As duas eram gêmeas Deve ser difícil perder o irmão gêmeo, né É como se você tivesse morrido também Deve ser muito estranho Deve ser muito estranho, mano I bastoni del babbo Sono bellíssimi, ma Non so dire perché Mi hanno sempre fatto paura Nossa, é bem uma casinha italiana Dos anos 40 Bem Antiga Cadinha da irmã dela, mano O radio Não posso Não posso Spenderla Dobbiamo Ascoltar A radio Sempre Eventuali notiziari e annunci Possão Essere De vitale Importância Música Música Não Eu quero notícias Não tem nada no rádio Deixa essa música aqui Um depinto antico Lo trovo così triste Mi comunica Um grande senso De solitude É verdade Solidão completa Nessa pintura Tudo escuro No fundo Só tem um rosto Música 17 luglio 1944 La nostra famiglia Commossa Vi é vicina In questa grave circostanza Ernesto E E famiglia 17 luglio 1944 Nel cordoglio Caramba Todo mundo Parece que um monte De gente Respondeu A perda Da 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 irmã Né Telégrafo La scatola De un telégrafo Io lo so Usare Il babone Nossa Hmm O pai dela O pai dela É um Nazi Ih mano O que que é isso aqui Isso aqui é pra acender Ah é pra acender a vela Tá Pera aí Eu não quero fazer isso agora Eu quero olhar outras coisas Telefone É isso é durante a ocupação Nazi fascista Na Itália Né Então Não tem como saber Se o pai dela É Um soldado Ou se ele Ou se Isso foi só parte Da ocupação No país deles Né Tem como saber Ah não O pai dela É um militar O pai dela É um militar Sim É mano O pai dela É um soldado Então Por isso que o ministério Da guerra Mandou a carta Pra ele né Condolências É o fim da guerra 1944 né Beleza Beleza O pai dela tá dormindo Eu vou ter que pegar as flores Então Beleza Acendemos as velinhas Da irmã Mas velava em casa O corpo mano Tadinho cara Quer dizer Era um costume antigo Isso não era De velar o corpo Em casa Eu não tô ligado Pega as flores Antes que a mamãe Fique brava Eu quero olhar aqui Mano As coisas Bicicleta Preciso da bike No momento Vamos lá pegar a flor Vamos lá pegar a flor Pra mamãe Não ficar Com raiva da gente Vamos lá Vamos lá Dá mamãe Tudo deve ser sempre Perfetto Per lei Parla Londra Eita Transmetemos Alguns mensagens Especiales Ô louco Felice Non é Felice É Certada La pioggia La mia barba É Dionda Que Parla Londra Abbiamo Transmesso Alguns Mensagens Especiales Isso foi Alguma mensagem Codificada Isso foi Alguma mensagem Codificada Tem um cachorro Na casa Tem uma cama De cachorro Aqui Mas o cachorro Não tá aqui É Pra colocar Aqui O vaso Vamos colocar Aqui Eita Porra Porra Me trancaram Aqui Me trancaram Aqui Mano Os pais Estão discutindo Aí De cosa Parlano I mano Ah Caramba Caramba Não, não podemos fazer mais nada juntos, é verdade? Mais nada... Mentre os bombardamentos anglo-americanos continuam a devastar as cidades de Val d'Elsa, é com grande dolor que aprendemos o que aconteceu nos pressos da Romula. A jovem filha do general do esercito tedesco, Erick K, foi assassinada nos pressos da sua habitação. Que razões possam estar dentro de um ato assim vile? É o que esperam descobrir os carabinieri que são subito intervenidos. Caramba! É, então... Nossa irmã foi dada como assassinada, né? Ainda não tem nada... Ainda não tem nada sobrenatural. Forse lhe dispiaceva que minha morte fosse tão dolorosa para Marta. Mas não haveria mais intorno, para ela, deve ser um grande sollievo. E, em fundo, era melhor para todos que morire fosse estatal. Mas o senso de culpa iniciou a divorar-me. Foi então que comecei a fazer aqueles sonhos horribles. Nossa, mano! Marta, eu? Que parada é essa? Encontrou. Marta... Não, eu... Porra! Marta... Perdeu, vai! Marta perdeu... Sua... Vida! Não é? E não é não, mano! É Marta... É Marta... Perdeu sua alma. Marta perdeu... Sua... Sua alma. Perdeu sua alma. Não é? 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 Será que a Marta perdeu... Ela tirou sua vida? É perfeito? Porque ela... Diz que ela... Perdeu a alma? Opa, eu... Eu, 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 eu... Roubei... Roubei... Sua... Sua identidade? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cara! Nossa, mano. O que que aconteceu, mano? Nossa, galera. Nossa, galera. Nossa, mano. Nossa, cara. Ela roubou o rosto da irmã. Nossa, mano. Caralho, galera. Nossa, mano. É claro que isso não deve ter acontecido de verdade, né? Isso deve ter sido só na cabeça dela. Uma irmã deve ter morrido. Ela deve ter pego o nome da irmã. Pra poder ocupar o espaço da irmã. Pra que desse jeito os pais gostem dela. Pra que... Pra que... Eles não saibam que a filha que morreu foi a favorita, talvez. Nossa, mano. Que bizarrice, cara. Que jogo louco, cara. Era só um sonho. Um horribile sonho. Quella donna. E o volto da minha sorella. Vorrei que tudo fosse um sonho. E vedere minha sorella que dorme no seu letto. Cara, que... Tomara que seja tudo um sonho, né? E questa é a realidade. Quer dizer... Eu tenho certeza que foi um sonho. Eu tenho certeza que ela não arrancou o rosto da irmã. Só um instante, galera. Só pra ver se o OBS não estava me trollando aqui. Tá, vambora. Caramba, mano. Será que ela fez isso de maneira inconsciente? Ela roubou a identidade da irmã falecida pra... Quelle mie espressioni que tanto la divertivano. Con aquela esfumatura que ela não riusciva ad imitare. Diceva que aquela era a minha essência. Uma foto pode catturar a anima. Posso catturar a anima de Marta? Caramba. O quarto. Favole spaventose. Tudo sembra essere spaventoso ultimamente. Eppure qui é tutto così bello e luminoso. O pessoal europeu Tinha esse costume de criar esses contos Que davam medo nas crianças Pra as crianças não ficarem andando por aí na floresta. Ou... Não serem pegas. Então eles davam medo nas crianças Pra elas... Não sumirem. Morria muita criança, né? Tá. Primeiro... Que que é isso aqui? Mais contos. Aquele ali é o lobo mau? E a vovozinha? Esse do meio? Parece ser o lobo mau e a vovozinha no meio. Tá. Beleza. Tem que achar a chave Pra abrir a caixa da irmã. Bom, vamos lá. Qual roupa eu escolho aqui? Escolher esse daqui. Parece mais com a cor do que tava na foto. Ah, já tô vestido. Beleza. Galera, quem estiver assistindo, dá um like aí, mano. E comenta o que você tá achando o jogo. Eu tô achando o jogo incrível, mano. Eu adoro jogos com essa temática. Desse tipo de terror. Inclusive, tá faltando filme, né? Tão faltando filmes desse tipo, assim. A tata me verá presto a trovare. La collezione de farfalle que mi ha regalato il babbo. Hum, essa foto. Se a mamma vede questa fotografia, me la butta via. Poco, mas sicuro. Siamo io e Lapo. Voglio vederlo il prima possibile e piangere la morte di Marte assieme a lui. Quem é Lapo? O namorado dela, talvez? Bom, esse é o lado do quarto da irmã, creio eu. Sono circa le nove e mezza. Nove e meia. É il diciotto luglio. Não tem como mexer aqui ainda. A gente não tem a chave. Nossa, a câmera tá virando rápido. Deixa eu mexer aqui rapidão. Jogabilidade. Sensibilidade e sensibilidade da câmera. Acho que... Acho que tá melhor assim. Vamos voltar. É, tá melhor assim. Tá, vamos dar uma olhada aqui agora. Esse é o nosso diário, talvez, não é? Julia. Ah não, caixa de bugigangas. Uai, tá tudo trancado. A dela e da outra. É, o vestido que a irmã dela tava usando quando morreu afogada. É, o pai dela é de fato um militar. Militar nunca tá em casa mesmo. Será que o jogo vai abordar o fato do pai dela ser um... Ser do exército italiano na Segunda Guerra. Essa é a babá do começo do jogo, né? Essa é a babá que contou a história pra gente. É, é a babá mesmo, o patinho. Aquela cena que vocês viram lá atrás, galera. Dela tirando o rosto da irmã. É a cena que o pessoal pediu pra censurar do jogo. E a Sony tirou. Eu acho besteira, mano. O jogo já diz no começo que tem cenas fortes. Beleza, eu já tô vestido. Mas pô, tá tudo trancado aqui. Eu queria abrir, né? Mas foda-se. Vamo lá, vamo abrir a bolsa. Você abriu a bolsa da Giulia. Nela eu sei quanto objeto que Giulia carrega consigo. Olha a chave aqui. Vamo abrir aqui. Abre a dar irmã também. Será que abre a dar irmã? É, é o diário, mano. 12 luglio 1944. Questo é um novo diário. Ci siamo trasferiti aqui hoje e aquilo velho l'ho scordato a casa minha. Mas vai bem assim. Um novo capítulo na minha vida. Um novo diário. E aí, se não fizeram aqui por segurança, dicam. O babbo, a guerra e tudo o resto. A tata ci ha lasciado a sua casa e é andata a custodire a nossa villa. É estranho estar aqui depois tantos anos. Recordo a tata que me contava a favola da Dama do Lago. É um dos poucos recordos de quando eu era pequena. A tata não tem. Pecado. Mas Marta é aqui com mim. E depois ela pode ver-me muito mais com o Lago. Estupendo. Ele é sempre aqui em torno. A mãe, fortunadamente, é muito preocupada a sistemar a casa para pensar em mim. Ao menos por hora. Legal, mano. A gente já leu o que tem que ler. Vamos para a página 2. 16 luglio 1944. C'è qualcosa de estranho no bosco. Cada vez que eu estou ao Lago eu uma estranha sensação. Talvez é a legenda da Dama Bianca que me influencia. Me vêm de estranhas ideias. Penso que ci siano de presenças. Depois, penso que eu sou completamente scema. Comunque seja, scema ou não, quero fazer fotografia. Não sou espaventada. Anzi, direi que sou excitada. Me sou messa d'accordo com Marta. domani me acompanherá a Lago a mettere duas novas máquinas fotográficas com o temporizador e vediamo cosa riusciremo a fotografar. Non prima de um bel bagno, obviamente. A dire o vero, Marta não ama muito a fotografia e ultimamente nem pode fazer o bagno mas se divertir a estar com comigo, a farmi i dispensos. Poi, quando se stanca, se mette a leggere seus livros e eu faço as minhas coisas. Estamos insieme. Estamos bem. É, uma relação de irmãs, não é? Vamos lá. Ah, não. Acabou, não tem mais o que ler aqui. Acabou, vamos só fechar. Esse é o diário... Tá bom. Esse é o diário... Meus pais brigando. Tá, esse é o diário... Tá, olha o mapa. Ah, mano, a gente tem um mapa bem grande. Que legal, velho. Será que a gente vai sair para explorar? Caramba, velho, ela realmente tomou a personalidade da irmã, cara. E a irmã era surda. Não é a chiave giusta. Deve procurá-la se voglio escoprir o que contiene. Caralho, mano. Pois é, mano. por que ela fez isso? Porque a irmã era favorita e ela... Sei lá, mano. Isso é tão bizarro, mano. Vamos dar uma olhada. A gente precisa da chave do diário da Marta. O que será que a irmã surda... Como será que a irmã surda via as coisas, né? Entendia as coisas sobre a outra irmã? Que bella a neve. Não nevega spesso da estas partes, purtroppo. Beleza. Nossa, tem tanta coisa para olhar aqui no corredor, mano. Quadro. Umas pinturas bem bonitas. isso não é do Império Romano, Florença. Firenze Romana Reconstruzione. É, mano, antiga estrada. É, uma antiga estrada romana. Legal, mano. É, mano, muito foda. Muito legal. shift corre. Mas por que que eu correria? Bom, aqui essas portas não abrem, né? Então, é por isso que eles estão o tempo inteiro falando como se eu não estivesse ouvindo, né? Tipo, a Julia era a filha favorita, porque a Julia ouvia, então a Marta era a filha que ninguém queria, porque ela era surda. Caramba, mano, que estranho, cara, uma irmã morreu e a outra roubou a identidade dela. Ai, mano, eu ainda tô digerindo essa informação, galera. Deixa eu dar uma olhada na bolsa. O diário tá na bolsa, beleza. Ó, dá pra ver aqui embaixo. Nossa, é uma família tradicional, bem antiga. E aquela máquina fotográfica, a deixa ela lá? Sim, pode deixar ela lá ainda há algum dia. Me desculpe? Era pra Julia. Pô, eu vou tirar ela. Agora, eu me faz tristeza ver ela lá é como se não sei como explicar. Ok, 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 mas agora vamos, que há tantas coisas a fazer para estar aqui a falar. Ok, o pai vai sair e caramba, mano, ele realmente... O pai tem razão, mas Marta sempre tudo. Eu o jornal ao seu posto. Estarão fora todo o dia. Que bonita. Que bonita é a Itália. É o mais complexo com a guerra. Nei próximos dias lhe vedrão pouco e niente. Beleza. lê o jornal brásões aqui. Gli escudis de família de la mamã. Nossa, tem um monte de brásão. Toda hora. Nossa, vinhos, né? Il nostro vino viene prodotto proprio qui. Il babbo dice que é extraordinário. Eu odio o vino. Melhor a birra. Ela gosta de cerveja. Questi piatti não são nossos. Li ha deixado a tata. Me 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 Beleza. Um bolinho? Que que é isso? Comida? Hmm. Hmm. Vamos ler o jornal? Vamos ler agora não vai. Vamos pegar a câmera. Per Giulia. Per fotografare sempre di più il babbo. Scattando una foto posso verificare che la macchina sia a posto. Potrei fotografare un passerotto. Ce ne sarà certamente qualcuno qui fuori. Eu não quero fotografar passarinho. Chocolate. Um privilégio per pochi di questi tempi. Chocolate. Vamos ver o jornal. Feroce assassino a San Cassano. Giulia Cappa. Giovane donna di rispettabile famiglia brutalmente uccisa nei pressi della sua habitazione. I carabinieri indagano emerge il possibile movente politico. Marta non è stata uccisa dalla politica o dalla guerra. È stato qualcosa di molto più vicino, di molto meno chiaro. Scoprirò la verità. Nossa mano. Feroce assassino a San Cassano. Saldo baluardo anche nei cieli. 159 aeree abbattuti in 24 ore della difesa germanica del continente. Importante operazione russa a nord-ovest di Giassi. Convoglio nemico disperso nel Mediterraneo. Due caccia e sei mercantili affondati. Giulia Cappa. Angossati ma sorretti dalla fede ne danno il triste annuncia la mamma Irene e il padre Eric e la sorella Marta. I funerali avranno luogo alla Romola giovedì 20 luglio alle ore 21 e 30 partendo dall'abitazione dell'estinta. Primi miglioramenti nel tesseramento alimentare. La razione del pane aumentata di 50 grammi al giorno un chilo in più al mese di generi da minestra riforma del trattamento ai braccianti agricoli e distribuzione extraordinaria di marmellata. Beleza lemos o jornal Qualquer uccellino potrebbe essere sul muretto lì davanti ci metto sempre le bricio vamo vamo os obiettivos che faltano ancora tira foto do jardin beleza beleza bom vamo lá l'inferno l'inferno Dante illustrato da do re sempre cose allegre guerra sempre guerra anche nei quadri mi parece che le pintura rappresentano la guerra la morte non dò un oljada na maschera qui queste maschere le ricordo da sempre ho sempre cercato di fuggire il loro sguardo una delle tante foto del babbo chissà chi sono queste persone fuggire di questi tempi le dispense sono vuote e c'è chi ha fame ma con un babbo generale tedesco da mangiare non manca mai pai dela è un general vamo descer o che c'è qui in basso sta dando una travadina nossa mano quanta coisa qui in basso è qui che revela foto il babbo ha attrezzato qui la camera oscura non scatta più per lavoro ma la fotografia è sempre la sua vera passione io e Marta possiamo usarla quando vogliamo ora puoi esplorare su aqui tutto mano i basti di stampare sono tre sviluppo primo risciacquo e fissaggio il secondo lavaggio direttamente nel lavandino musica questo registratore l'ha fatto portare il babbo qui la settimana scorsa è vecchio ma funziona ancora lui ha sempre adorato tutto ciò che tecnologico prima di poter usare l'ingranditore dovrei scattare una foto vambora quindi a gente vai ter que tirar foto dos passarinhos mas eu to muito interessado em saber o que tem aqui embaixo mano eu não pensei que a casa fosse ser tão grande assim caralho que casa grande da porra mano sangue isso é vinho opa beleza tirar uma foto de um par da aula fora parece que a mãe dela costura aqui embaixo também para que isso vai me servir para que que uma tesoura vai me servir a mãe dela costura a máquina da cucire dela mamma ha imparato a cucire perché nessun sarto la sodisfaceva lorenzini merceria 5 metri stoffa cotone grigio 6 metri stoffa lino bianco 4 metri raso verde consegnato il 5 di giugno 1944 per qualsiasi problema ci contatti a questo numero 69 87 e questo tessuto rosso sarà sempre della mamma o lo ha lasciato qui la tata non mi piace tanto il vino ma il nostro vinsanto che è dolce mi fa impazzire caramba bene cosa im dicevano che le portavo una fatina non era bello Vamos dar mais uma olhada aqui embaixo. Opa, peraí. Vambora. Acho que a gente já olhou tudo aqui. Vamos lá tirar foto do nosso pardal. Espera, tem mais foto? Ih, mano. Nossa! Ah! Cara! É, o pai dela trabalha pro... Nossa, a irmã dela já tá no processo, né, de... Eita porra! Então, é... Aquele equipamento que a gente viu lá na sala... Na sala de revelar foto... É o equipamento que o pai dela usa, então, mano. Bom, vambora. Nossa, vocês viram no rosto da irmã dela, né? Caralho, mano. Vamos lá fora tirar foto do pardal. Bonito, mano. Se eu tivesse um PCzão melhor, ia tá mais bonito ainda. É possível usar a bicicleta pra chegar nos lugares mais rápido? Eu não quero usar a bicicleta, caralho. Como que eu uso minha câmera? Ah, tem que ir ali pra frente. Experimente a câmera. Tá. Vambora. Como que eu tiro foto do bicho? Do pardalzinho. Ah, é o quê? Beleza. A câmera é o quê? Você está precisando usar a câmera de Julia. É uma Roller-Core 1940 com filme de 120 milímetros. Você a usará para tirar fotos durante todo o jogo. Algumas fotos serão elementos ocultos que vão avançar com a história. Legal. Ao segurar a câmera, aparecerá um ícone pra indicar os pontos interessantes. Interesse fotográfico. Esse ícone aparecerá e ficará mais claro à medida em que se aproxima. Ok, mano. Aperte E para ver os acessórios. Nenhum visual de base desbloqueado. Ah, tá. Para o objeto que eu quero fotografar, o passarinho. Você vai tirar a sua primeira foto para simplificar a situação. A visualização mostra o resultado das configurações. Você vai alterar a câmera na vida real. Ah, tá. Beleza. Tá, beleza. Inclinação. Eu quero tirar do passarinho assim. Tá, deixa eu ajeitar aqui. Aham. Painel de ajustes. Aham. Ok. Vamos lá. Ok. Aqui você vê todos os acessórios. Ah, é o filme. Você poderá... Beleza. Tem várias lentes. Tem várias coisas diferentes. Tá. Beleza. Ocultar. Ok. Vamos lá. Espaço. Você vai precisar tirar uma foto que não enquadra corretamente. Um fato importante. Você pode continuar. Não, peraí, mano. Vambora, vai. Parabéns. Tirou essa primeira foto. Você pode tirar quantas fotos quiser durante o jogo. Mas, lembre-se, somente algumas serão importantes para o progresso da história. Beleza. Essa é importante para o progresso da história? Vambora. Tiramos foto do passarinho. E aí? Beleza. Já tiramos a foto. Opa. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Opa. Toda hora eu estou apertando o ESC, mano. Opa. 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 Vamos tirar mais uma foto. O passarinho. Opa. 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 Como é que eu faço para melhorar o foco? É aqui embaixo o foco. Não. Espera. Fora de foco. Em foco. Beleza. Acho que já está bom, não está? Aê. Tirei a foto certinha do passarinho. Vamos lá. Não tem mais nada para fazer aqui fora? Nada. Beleza, mano. Vamos embora. Caralho, mano. Vamos lá. revelar a nossa foto. Eu estou jogando o jogo, mas com medo de tomar um susto. Naquela hora que o pai jogou o copo na parede, fez um barulho tão alto, mano. Estava esperando qualquer coisa, menos o barulho de um copo quebrando. Para me assustar. O que é isso aqui? Ah, eu não tinha visto isso aqui, né? Beleza. Vamos revelar a foto do passarinho. Do pardalzinho. Do pardalzinho. Para revelar uma foto, você primeiro terá que usar o ampliador. O ampliador é um instrumento óptico que permite processar papel fotográfico. Beleza. Após tirar uma foto, eu preciso revelar o filme em muitas etapas. Esse aspecto foi omitido para o fim de simplicidade, mas na realidade as etapas são as seguintes. Primeiro enrole o filme num carretel e coloque-o num pequeno tanque. Esse tanque é imerso num revelador e enxaguado e imerso num banho neutralizante. Depois, deve-se enxaguar novamente, secar e finalmente cortar. Beleza. Seleciona a imagem para imprimir. Ok, mano. Qual que foi a foto? Acho que a melhor foto foi essa daqui, não foi? Essa foi a melhor foto. O ampliador permite personalizar ainda mais as fotos. Pode escolher em que parte de foto será impressa. Você pode adjuntar o foco. Beleza. O que é que eu posso ver aqui? Eu acho que o certo é só... Eu quero só o passarinho, mano. Só o passarinho me interessa. Tá em foco aqui. Beleza. O papel tá posicionado corretamente. E tá em foco. Acho que é isso, mano. Vambora. Beleza. Tá indo? Aê. Revelou uma foto. Agora é só lavar ela, né? Submerge o papel. E a imagem aparecerá para obter a exposição ideal. Tira o papel quando o temporizador chegar à área verde. Beleza. Se eu tirar a seda, a foto fica fudida. Ok. Como é que tira? Espaço para parar a imersão. Tá. Quando chegar no verde, eu tiro. Vambora. Tirei. Na vida real, a imersão no revelador é seguida de um enxago. Beleza. Ah lá, mano. Olha lá. Olha lá. Foda, mano. Tá. Vamos colocar... Colocar no álbum. Não vai ter aquele outro enxago e não? Beleza. Beleza. Tira uma foto do passarinho, mano. Que legal, mano. Bom, acho que eu vou encerrar por aqui, galera. Deixa eu ver se tem mais objetivo. Um tripé seria útil para colocar a câmera. Não consigo segurá-la. Tá. Onde tem um tripé? Tá. Acho que eu vou... Eu queria cumprir esse objetivo, mas eu tô com medo de ficar preso na história, galera. Galera, é o seguinte, mano. Eu vou encerrar aqui, tá? Eu vou encerrar aqui. Esse jogo é muito bom. Tô gostando muito dele, cara. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Eu vou estar postando todo dia, meio-dia, um episódio desse jogo aqui. Beleza? Então, falou. Marta is dead, galera. Ou não, né? Marta... Ela morreu, né? No caso, eu tomei o rosto dela, né? Tchau. Falou. E aí, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.